Segundo o regimento interno do TJMA, é correto afirmar que o magistrado posto em disponibilidade em razão de processo disciplinar somente poderá pleitear reaproveitamento decorridos 12 meses do afastamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 222. O magistrado posto em disponibilidade em razão de processo disciplinar somente poderá pleitear reaproveitamento decorridos 2 anos do afastamento.